Uma dúvida muito comum. Eu começo estudando piano ou começo estudando teclado? Vamos ver agora. Eu vou começar esse vídeo respondendo uma pergunta. Piano e teclado é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O que eles têm em comum? A disposição das teclas, a localização das teclas. Por exemplo, onde anota dó num piano, também anota dó no teclado. E vice-versa. É só o que eles têm em comum. Muita gente tem mania de confundir, ah, eu toco piano, mas eu estudo no teclado a mesma coisa. Pense assim, é melhor um teclado do que nada. Mas piano e teclado são coisas diferentes. Principais diferenças. Primeiro, o piano é um instrumento acústico e o teclado é um instrumento eletrônico. É difícil comparar essas duas coisas. Quando você toca no piano, você sente o som vindo do instrumento. O som vem da madeira, da vibração das cordas, etc. O teclado, você escuta o som vindo das caixas que você está reproduzindo. Então a sua referência de som já muda. Segundo, as teclas. As teclas do piano, elas têm por característica ser mais dura, mais pesada. E o teclado não. Aí você pode falar, ah, mas eu tenho um teclado, já vi para vender um teclado, que tem a tecla que fala que é igual de piano. É e não é. Por quê? Hoje em dia, tem até umas teclas que se assemelham realmente às teclas de piano. Porém, a resposta dessa tecla, como o instrumento vai responder isso, a parte física do instrumento muda. Eu não estou falando que o piano é melhor que o teclado. Não é isso. Estou falando que são coisas diferentes. Ponto. Ah, mas eu tenho um teclado que tem um som de piano maravilhoso. Ele pode ter um som de piano maravilhoso, mas não vai ser igual. Ah, mas o meu teclado tem pedal. O meu piano também tem. Ele tem pedal. A resposta é diferente. Tanto é que você pega os teclados mais modernos, o workstation, até mesmo o piano digital, ele simula o barulho que o pedal faz quando você toca o piano. Uma coisa muito importante. Um teclado, ele tenta emular um piano, o som do piano, a resposta do piano. Ele nunca vai ser um piano. Fim de papo. Qual que eu começo a estudar? Aí sim, essa discussão muda um pouco de figura. Eu quero tocar umas coisas mais clássicas, mais eruditas. Eu não tenho intenção de levar um instrumento pra lugar nenhum. Comece estudando o piano. Agora, se você quer tocar numa banda, tem intenção de fazer outros sons, além do som de piano, colocar um órgão, umas cordas, uns leads, estuda o teclado. Lembra uma coisa, cada instrumento tem uma aplicação. É a mesma coisa, violão e guitarra também são instrumentos diferentes. Eles têm como característica as notas, a mesma proporção. Mas quando você vai, no fundo do instrumento muda. Comecei a estudar piano, mas eu não tenho piano em casa. É ruim estudar no teclado? Estuda no teclado. É melhor eu ter um teclado do que nada, porque a posição das teclas é semelhante. Ah, eu tenho um teclado em casa daqueles pequenininhos, com menos oitavas, que as teclas são menores. É ruim? É ruim. Porque você vai estar acostumando com uma situação que não é a real. Lembrando que o instrumento pode ser complementado com o outro. Você ter noção do piano tocando o teclado vai te ajudar muito. E você ter noção de teclado tocando o piano, em algumas situações também, vai te ajudar muito. Quer começar a estudar? Procure um professor. É muito legal ver vídeo na internet, mas o professor te ajudando, seja aula online, seja aula presencial, vai te ajudar bastante. Muito obrigado mais uma vez para quem assistiu o vídeo. clique no joinha aqui embaixo, adicione aos favoritos e se inscreva no meu canal. O link está logo em seguida. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto